E já passamos ao painel de número 6, cujo tema é cooperação como base de sucesso. E para apresentar esse tema, convidamos ao palco o Sr. Franklin Luzes Jr., COO da Microsoft Participações. Informamos que esse painel terá duração de 40 minutos. Ao término da apresentação, perguntas com identificação poderão ser enviadas por escrito ou oralmente. Para quem nos acompanha via internet, as perguntas poderão ser enviadas pelo Facebook do Global AgroBusiness Fórum. Com a palavra, Sr. Franklin Luzes Jr. Dá para falar de cooperação, não é? Boa noite. Minha palestra é uma palestra. Alô? Bate por aí. Alô? Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Um tema bastante interessante. Como vocês viram no decorrer da apresentação, temos um desafio grande no agronegócio, como o Sr. Franklin colocou. É uma área pequena, útil de plantio, com um desafio enorme de pessoas precisando ser alimentadas. E a tecnologia nos apoia, como vocês viram pela IBM agora, apoia muito na melhoria dessa eficiência. Mas isso não é suficiente, porque as empresas têm capacidade limitada de atuação. Por mais que a gente invista bilhões na Microsoft, ou a IBM, ou outras empresas, a gente precisa escalar muito a nossa atuação para gerar inovação, gerar na tecnologia. E a resposta que nós encontramos para isso é através de startups. É da gente conseguir exponenciar esse conhecimento, essa inovação, por meio de empresas inovadoras, que conseguem ser mais ágeis que a gente, apostam mais do que a gente e correm mais riscos do que a gente. Essa é a essência do nosso projeto aqui no Brasil de desenvolvimento do canal de ecossistemas de empresas inovadoras. Mas para uma empresa desenvolver um produto, as pessoas precisam saber programar. Posso subir um pouquinho? Melhorou? Melhorou? Estão me ouvindo? Ok? As pessoas precisam saber programar. Então nós criamos um conceito bastante inovador aqui no Brasil, chamado Jornada Empreendedora. Que a gente vai desde a educação, para que crianças aprendam a programar desde seis anos de idade. Ou seja, que elas possam ter contato com a tecnologia, ter contato com as ciências exatas, ter contato com a programação. Porque tudo começa ali. A ideia de um dia virar o Steve Jobs, virar o Bill Gates, virar um grande nome dessa indústria. Isso nós oferecemos gratuitamente no Brasil. Eu posso programar, acessar, acessível pela internet. Todas as crianças de seis a quinze anos podem acessar a nossa tecnologia. A partir daí a gente treina o professor, porque as crianças passam mais tempo na escola do que em casa. E às vezes o pai é médico, não sabe programar, por exemplo. A gente tem que tirar dúvidas, a gente treina o professor. Oferecemos a nossa tecnologia de graça para os estudantes no colégio. Toda escola tem direito a acessar essa tecnologia, esses cursos, essa tecnologia que a gente está disponibilizando no Brasil. A partir daí, nós oferecemos cursos mais avançados, numa academia chamada Microsoft Virtual Academy. Cursos mais tecnológicos. São mais de 30 mil pessoas por ano que a gente ajuda com essa tecnologia. Tudo gratuito, acessível por qualquer pessoa que esteja nos ouvindo hoje na internet ou aqui na plateia. A partir daí a gente passa para o empreendedorismo. Já aprendi a programar, já tenho a ideia de que eu quero ser um empreendedor, preciso saber como. E aí então começamos com a primeira Copa de Computação, onde estudantes de faculdade podem competir entre si. São mais de 3 mil pessoas que competem no Brasil, onde a gente escolhe o campeão brasileiro que vai representar o Brasil na final mundial. Agora, por exemplo, em maio será a final em Fortaleza e o ganhador vai disputar em junho com os outros países da Microsoft o ganhador mundial. É como se fosse uma Copa do Mundo de futebol, só que de computação. E aí identificamos os melhores. Com isso conseguimos, então, abrir a empresa. Criamos um instituto sem fins lucrativos chamado Inovection, onde esse ganhador, a gente apoia a abertura da empresa. Porque abrir empresa no Brasil é difícil, tá? A gente fala de inovação, a parte boa, mas a gente esquece a parte ruim, que é trabalhoso, tem que ter advogado, tem que ter contador, livro, contabilidade. É bem complicado e a gente oferece tudo isso para esses jovens empreendedores a desenvolverem o seu negócio sem custo. Essa entidade é sem fins lucrativos e abrimos esse conceito para o mercado. Hoje, outros grupos, não só da Microsoft, a gente apoia também. E, por fim, também oferecemos o software da Microsoft para as empresas através de um programa Bspark. Todos que estão na internet nos ouvindo também têm acesso. A empresa tem menos de cinco anos, menos de um milhão de faturamento. Ela pode acessar o software da Microsoft gratuitamente, só acessando Microsoft Bspark na internet. E daí, a empresa já está criada. Ela já tem, já sabe, já tem um protótipo, já está tendo o primeiro cliente. A gente criou um fundo de investimento para a gente ofertar capital, que o nome é investimento de risco. As empresas novas precisam de capital para serem evoluídas. E daí, criamos o BR Startups, um fundo de investimento de capital semente, onde a gente quer ajudar a conectar os pontos do mercado. A gente tem muitas aceleradoras no Brasil, tem muitos anjos no Brasil, tem muitos fundos profissionais no Brasil. Mas a gente tem um problema entre 400 mil reais e 3 milhões de reais. É muito difícil você ter um investidor, porque você está muito grande para um anjo e muito pequeno ainda para um fundo profissional. Essa é a nossa tese. A gente quer fornecer esse capital fundamental para as empresas vencerem o que a gente chama de Vale da Morte, que é uma área onde tem uma mortalidade incrível no Brasil e que procura essa dificuldade de capital que as empresas enfrentam. E esse projeto foi muito bem recebido pelo mercado. Hoje, além da Microsoft, nós temos a Qualcomm, o Grupo Algar, a Monsanto, é a nossa parceira da área de agronegócios, o Banco Votorantim, parceiro de Fintech, e o Banco do Brasil Seguridade, parceiro de seguros. E é interessante mencionar esse conceito, porque a gente fala de inovação, a gente está falando de agronegócio, mas por que a gente criou um projeto que a gente abraça vários mercados ao mesmo tempo? Porque hoje está tudo conectado. Você pega um projeto de uma fazenda, hoje precisa de um seguro, você precisa de capital, você precisa de financiamento. Então, daí eu juntei Fintech, juntei Agritech e juntei seguros, porque eu preciso dessas três coisas para operar a minha fazenda no Brasil. E aqui eu tenho os três parceiros que fazem essa solução no mesmo local. Então, essa é a grande eficiência do mundo conectado que a gente tem hoje, que a gente pode ajudar ao desenvolvimento não só de uma área específica, mas de um negócio inteiro de fim a fim. A gente chama que isso é uma estratégia end-to-end. E por que a Monsanto e a Microsoft se uniram nesse segmento de Agritech? E são dados, eu estou usando aqui uma pesquisa americana chamada CB Insights, que é um órgão bastante importante de estatística americano, e que mostra aqui, não sei quem está dando para ali, mas eu vou ajudar vocês, quem está longe. Em 2012, nós tínhamos 97 bilhões investidos em... Desculpa, milhões investidos em startup em 32 deals. Em 2016, 283 milhões em 68 deals. Então, se você somar aqui nos cinco anos, a gente tem quase mais de meio bilhão, mais de 500 milhões de dólares investidos nesse segmento. Ou seja, é uma área muito aquecida, muito importante no cenário mundial, pelos problemas que vocês já viram, de que é difícil... A gente precisa resolver o problema da eficiência do agronegócio. A área plantil é limitada, a terra, a não ser que a gente aprenda a plantar em Marte, ela é limitada. A gente tem uma área física fechada, a gente precisa melhorar a eficiência do nosso trabalho. Isso... E a grande maioria dos investimentos desse segmento é para capital semente. Se vocês olharem aqui, nessa parte azul, a gente tem... A maioria deles são empresas... Capital semente é o primeiro investimento depois do anjo. Você tem o anjo, que dá o primeiro round de investimentos. Aqui no Brasil, geralmente, 20 mil reais, 50 mil reais. Mas depois você precisa daquele valor que eu falei, que é entre 200, 300, 400 mil, até os seus 2, 3 milhões. E esse é o grande azul, que é a grande demanda mundial, na sua brasileira, de capital, que as empresas precisam para crescerem os seus negócios. E quais são as áreas, para concluir a minha apresentação, porque vocês vão ver também três startups falando aqui, logo depois de mim, quais são as áreas mais importantes hoje nesse segmento de agritech. E aí é importante a gente também ver o que acontece lá fora, nos Estados Unidos, para a gente poder trazer para o Brasil, e a gente querer conseguir impactar a economia brasileira, impactar a nossa produção aqui no Brasil. Aqui são a lista de 80 principais empresas do mercado americano e as áreas que ela tem... Alô, oi. Tá bom. De uma startup criar uma solução de som mais eficiente. Então, aqui já fica a dica para vocês que estão me ouvindo, para melhorar a tecnologia de som e palestra. Mas, voltando aqui para a parte de agritech, aqui são as 80 startups mais eficientes, mais importantes do segmento no mundo. E as áreas que hoje são as áreas estratégicas desse setor. Então, a agricultura de precisão é uma área muito importante. Análise de dados, vocês viram aqui a IBM falando cognitivo. Sensores é uma área muito, muito importante. A gestão de fazenda, o software de gestão, é muito importante também trabalhar com isso. Dados dos animais. A área de robótica e drones, foi citado aqui, o mercado de drones de 5 bilhões, é um mercado muito, muito importante. A irrigação inteligente, outra área bastante importante aqui no Brasil, inclusive em áreas com dificuldade de água, bastante interessante. A nova geração das fazendas. Aqui se fala muito de você plantar nas cidades. Você pode ter fazendas, não precisa de você estar no interior, você pode ter várias hoje, novas tecnologias, inclusive podendo plantar em apartamentos, edifícios. E marketplace, para você ter os famosos serviços, como eu citei aqui, por exemplo, seguro. Por exemplo, você pode ter uma contratação de um seguro para essas áreas. Então, essas são as principais áreas que a gente quer ver aqui no Brasil. As áreas que a gente está olhando, as áreas que a gente quer investir, que a gente quer apoiar o desenvolvimento de startups inovadoras. E, para isso, eu concluo, para todos que estão nos assistindo, e para, na internet, e aqui pessoalmente, se você conhece alguma empresa, se você tem alguma indicação, o site é público, está aqui o link, não vou falar porque é um nome grande, mas vocês que estão assistindo, podem tirar foto com o celular, podem se estar gravando lá no canal rural. Esse é o link para a gente receber. Qualquer empresa que já tenha um cliente, que já tenha pelo menos um CEO, um CTO, ou seja, uma pessoa técnica, uma pessoa não técnica, e que já tenha pelo menos 10 mil reais mês de faturamento, ou seja, 120 mil ano. O que quer dizer com isso? Pode ter um cliente só de 120 mil anos, mas eu preciso que alguém pague, sem ser o pai e a mãe. Entendeu? Então, eu preciso que alguém realmente tenha uma relação cliente-fornecedor, que é importante para a gente, de ter uma solução real, que a gente vai investir e vai ajudar no crescimento. Está ok? Muito obrigado, pessoal. Nós ouvimos Frank Luzzi Jr., a quem pedimos para que permaneça no palco, por favor, para recebermos Igor Chalfon, CEO e fundador da Tibit Tecnologia e Sistemas de Lavras, Minas Gerais. Recebemos também Mariana Vasconcelos, CEO da AgroSmart de Piracicaba, e Fernando Martins, da AgroTools de São Paulo. E já passamos a palavra a Igor Chalfon, da Tibit Tecnologia e Sistemas. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor, sou um computeiro, como alguns aqui. Vou tentar ao máximo não falar muito de computação. Vou aproveitar muito o gancho do doutor Ulisses, da IBM, onde ele falou muito do aprendizado de máquinas e do computador fazendo classificações. E, essencialmente, essa é a base do trabalho da T-Bit. O que a gente faz é desenvolver, produzir e vender sistemas e equipamentos que trabalham com qualidade dentro de análises dentro do agro. O que a gente faz é, basicamente, pegar duas áreas da computação, que é processamento digital de imagens, inteligência artificial e criar padrões mais confiáveis do que os que, tradicionalmente, estão no mercado. A gente está inserido, atualmente, nesse mercado gigantesco, que já foi dito aqui muito, de sementes e grãos. E é uma empresa que já existe desde 2008. A gente passou quatro anos desenvolvendo tecnologia. Já passou pelo primeiro fundo de investimento, em 2014. É uma empresa que está atracionando bastante esse ano e que está trazendo muita tecnologia para o mercado agro. Afinal de contas, o que a gente faz? O que a gente faz é produzir sistemas que são bem mais confiáveis que o padrão que existe hoje e substituir processos que são feitos pelo ser humano por processos automatizados. E nisso a gente ganha porque a gente faz um padrão completamente sempre repetitivo. É um padrão que não erra, é um padrão que evolui do processo tradicional. A gente não substitui gaps de falta de comunicação. A gente gera dados, e que está sendo muito dito aqui hoje, é a ênfase no Big Data. A gente consegue fazer esse link entre o mundo real e a geração de dados para serem extraídos. E a gente diminui o custo, a gente diminui o tempo, e a gente otimiza o processo e o retrabalho. A Tebit hoje produz uma linha de equipamentos chamada Ground Eye. Ela se subdivide em três grandes áreas, dependendo da área que se for utilizada. E o que a gente faz hoje é estar muito envolvido na cadeia de sementes e grãos, seja caracterizando o produto que está sendo colocado no mercado, ou seja, dando respaldo para o desenvolvimento de novas cultivares. Usando aqui alguns exemplos do que a gente faz, a gente substituiu um teste de vigor em milho, que antes levava 14 dias e a gente passou para quatro. A gente criou um padrão novo de analisar qualidade de cobertura de sementes, através de textura e cor, que até então era só visual. E da mesma forma que a gente fez com o milho, a gente fez com a soja também, o teste de vigor. A gente já possui no mercado, com muito sucesso, uma série de testes diferenciados nos mais vastos tipos de empresas e culturas. E, no final de contas, o que a gente gera? A gente consegue otimizar em até 300% o ganho de tempo para criar novas cultivares. A gente consegue diminuir em até 70% o tempo de liberação de lotes analisados. E isso, para o mercado agro, é realmente muito importante. A gente consegue diminuir em até 50% a mão de obra setorial. E a gente consegue diminuir em até 20% o reprocessamento de lotes. Isso é muita coisa. A gente trabalha com variados modelos em diferentes situações. E, no lado esquerdo, vocês vão ver a quantidade de culturas que a gente já está inserido. A gente já trabalha muito bem em várias... De universidades e centros de pesquisa a multinacionais. A gente tem um leque bem amplo de atuação já. E a gente está expandindo essas áreas de atuação para vários caminhos. Tanto dentro do agro quanto fora. E, fora do agro, a gente está indo até para a carne. A gente está passando a analisar carcaças bovinas. Então, essa é uma visão geral da T-BIT. Espero não ter sido muito técnico dentro do meio agro. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Alô, vamos chamar do próximo. Ah, tá. Mariana. Ele consegue voltar para mim? Esse é o último slide, Mariana? Esse é o último slide. Se eu puder colocar lá no comecinho, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Mariana, eu sou fundadora e CEO da AgroSmart. Eu sou filha de produtor rural e eu cresci no campo acompanhando de perto os desafios que o produtor tem no dia a dia, de tentar observar, tentar inferir e tomar decisões baseadas na intuição, sempre copiando o vizinho, o que tem ficado ainda mais agravado com essa questão de demanda de aumento de produção e mudanças climáticas. A AgroSmart é uma startup com dois anos de vida. A gente vem crescendo exponencialmente, estamos mais de 50 mil hectares de irrigados. Somos hoje considerados referência global em agricultura digital. Embaixadores do movimento Thought for Food, que pensa o futuro da agricultura. Levantamos um investimento da SP Ventures, que é um dos dez maiores fundos de investimento em agritec no mundo. E estamos, a partir de agora, exportando tecnologia para os países da América Latina, África e Estados Unidos. E o que a gente faz? A gente falou hoje de alguns desafios para a agricultura digital, se é a questão da conectividade. Então, a AgroSmart, ela consegue monitorar em tempo real no campo, diferentes condições de solo, de clima e da planta. E, a partir desses dados, ajudar o produtor a ter insights e tomar decisões. A gente conseguiu fazer isso através de uma tecnologia própria de rede de comunicação, onde, a partir de um único ponto na fazenda, que tenha sinal de celular ou uma internet de Wi-Fi ou satélite, a gente consegue criar uma rede e replicar uma cobertura para toda a fazenda. Então, a gente consegue coletar dados da fazenda inteira, mesmo sem ter disponibilidade de energia e conectividade. Assim, a gente consegue entender melhor, talhão a talhão, quais são as necessidades das plantações em tempo real. A gente começou no mercado de irrigação, que era um mercado que a gente considerou prioritário, devido às restrições de crise hídricas que a gente tem. Então, a gente consegue monitorar as condições de clima, a chuva de maneira automática, sem ter que ir ao campo para coletar em cada talhão, e as condições de solo, para entender realmente qual é a necessidade daquela planta a cada dia, e gerar uma recomendação para o produtor, que é modelada em cima das restrições operacionais que ele tem, e das tarifas energéticas. Além disso, o produtor pode ir mais além e acompanhar o que está acontecendo na plantação, e comparar aquilo com os resultados que ele tem. Então, ele consegue entender, se eu tive um recorde de produtividade esse ano, o que aconteceu? Como é que estava o meu clima? Como é que estava o meu solo? Eu tive alguma doença? Eu tive alguma praga? Além disso, a gente oferece uma previsão de tempo geolocalizada, então a gente roda grades menores, e com as estações em campo, a gente consegue calibrar esse modelo, a gente tem acertado mais que qualquer empresa climática aqui no Brasil, e a gente utiliza as imagens de satélite para nos dar uma visão macro, e entender o cenário como um todo. Com esse monitoramento, a gente consegue economizar até 60% de água, 40% de energia, aumentar a produtividade até 20%. Esse tipo de impacto financeiro e ambiental chamou a atenção de alguns parceiros globais, a gente ganhou um prêmio da NASA como a melhor solução para combater a crise hídrica, e iniciamos pesquisas nos Estados Unidos para expandir a nossa solução, para se tornar uma plataforma, onde a gente integra cada vez mais sensores, agora sensores que ajudam a gente a prevenir doenças fúngicas, armadilhas de pragas automáticas, sensores que ajudam a gente a entender fertilidade, e as imagens de satélite também para o hiperspectral, para que a gente consiga cada vez mais entender o que está acontecendo, e gerar recomendação. Então, se a gente tem input, sejam eles sensores, satélites, ou dados inputados pelos produtores, a gente roda modelos agronômicos e meteorológicos, através de aprendizado de máquinas e big data, a gente é parceiro da IBM, como vocês viram hoje aqui com o Watson, e também do Google, para gerar os insights de operações e modelo de clima. Então, a gente acredita que dados é a resposta para levar os produtores para um novo tipo, um novo nível de produtividade, mas que de nada adianta a gente entregar um monte de dados que o produtor não sabe utilizar. Então, a gente tem focado em entregar insights. A área de irrigação foi uma área prioritária, não só pela crise hídrica, mas por ser uma das ferramentas que é vista como uma ferramenta de aumento de produtividade e de combate às mudanças climáticas. Porque a gente consegue compensar as mudanças no regime de chuva, plantar em diferentes épocas do ano. E entender o clima ajuda a gente a mitigar esses riscos. Então, se eu tenho um monitoramento em tempo real do clima na plantação, isso aqui é um mapa de chuva que a gente faz, então, os pluviômetros espalhados na fazenda, a gente vê uma distribuição totalmente diferente de chuva na fazenda. E isso ajuda a gente a entender onde vão estar correndo os eventos meteorológicos e como que o produtor pode agir e atuar de maneira diferente em cada talhão. É isso, eu acho que isso mostra como que o que a gente falou hoje não está tão no futuro assim, já existem empresas fazendo. A gente tem orgulho de ser a empresa que está trazendo a agricultura digital para a lavoura de agricultura tropical e sendo referência nesse assunto, que é uma agricultura muito mais complexa. E com esse tipo de informação, esse tipo de dado, a gente consegue criar uma agricultura, sim, mais produtiva, mas ao mesmo tempo mais sustentável. Obrigada. Obrigada. Mariana Vasconcelos, da AgroSmart. Tivemos também o Igor Salfon, da Tbit Tecnologia. E passamos a palavra agora a Fernando Martins, da AgroTools de São Paulo. Vamos esperar os slides. Boa tarde. Enquanto os slides não vêm, queria agradecer a Microsoft, a Monsanto e a família Nastari aqui na Datagro pela oportunidade. Não vou falar dos nossos produtos, só vou descrever rapidamente aqui na capa o que a AgroTools faz e vou falar, na verdade, de uma necessidade do setor. É uma necessidade de uma plataforma digital para a colaboração. A AgroTools é uma empresa de agronegócio digital. O que nós fazemos é olhar problemas do agronegócio, escolher as melhores ferramentas de TI para resolver esses problemas. Na questão socioambiental, nós escolhemos o georreferenciamento e trabalhamos uma década nisso, sendo referência global em questão de compliance socioambiental. Na questão de eficiência, big data, analytics, olhamos essas tecnologias e resolvemos problemas críticos para os nossos clientes. A ideia da AgroTools é conectar toda a cadeia, desde a genômica, passando para o que acontece dentro da porteira e até o que acontece na prateleira do supermercado, para extrair esses insights. E isso é uma plataforma colaborativa, mas proprietária. O setor ainda não tem uma plataforma aberta. E é isso que eu vou comentar um pouquinho aqui, mas vamos começar pela existência. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui, outras indústrias, no agronegócio não existe isso, mas em outras indústrias isso já acontece. Eu vou acelerar um pouco aqui, que isso é uma palestra de uma hora e meia, que eu vou fazer em sete minutos para vocês. Internet das coisas já existe nas turbinas, todas as turbinas de avião hoje, que estão sendo instaladas no A380, são conectadas na internet por questões operacionais, forças econômicas. No setor de transporte aéreo, você já tem uma plataforma que conecta os competidores. Aqui, no caso, o sistema Sabre, toda vez que no seu celular você faz a reserva em um avião, você usa o sistema Sabre, e esse sistema conecta 380 aerolíneas. A indústria se organizou em 1950 para criar essa plataforma, uma plataforma em que toda a aerolina pode participar. Isso aqui dá eficiência operacional para o negócio de transporte aéreo. Quando a gente olha para a farma, nós temos 90% das transações de farma monitoradas hoje. para eficiência, para precificação, para estudo de mercado, para recall. Questão importantíssima, o recall no agronegócio, as notícias dessa semana, nossos ministros aqui no palco, demonstrando o que acontece quando você não tem um sistema de proteção de marca. O Brasil tem uma marca, a marca que um dos ministros escreveu. Até no próprio menu, você tem lá a grande qualidade do frango brasileiro. O que acontece quando uma notícia vaza, ou uma notícia diferente, ou uma informação colocada no mercado? A indústria de farma tem um sistema para isso. Aquela caixa registradora, naquela imagem, ela está instrumentada por uma empresa, que está aqui, uma IMS. Eles conseguiram organizar esse setor de uma forma que todos os laboratórios conseguem extrair relatórios de marketing, eles conseguem posicionar os seus produtos, conseguem educar os médicos e fazer um lançamento de um produto novo com grande velocidade e eficiência. São 15 petabytes de dados que a IMS tem, 90% das transações de farma. Por que a gente não tem isso no agronegócio? Agora, o que acontece quando uma notícia, como é dessa semana, da carne fraca, circula pela imprensa? O que está na cabeça das pessoas é a marca. E a marca que aparece é isso aqui. Todo mundo imaginou isso. Essa foto é de minha autoria. Tirei em janeiro, na Birmânia. Isso é um açougue que tem certos níveis de compliance. Você pode ver todas as superfícies são de aço inox e a balança é digital. O sistema de proteção à perda está desativado ali no canto. Mas essa ideia é uma ideia muito importante, que você precisa ter informações fluindo. Se aquela carne na prateleira na China tivesse na internet das coisas, com os seus dados, de onde veio, originação, qual foi o manejo, a notícia não teria tido o impacto que ela teve. Quando a gente olha melhores práticas em agricultura de precisão, World Economic Forum, Clay Mitchell, 18% em média de benefício você vai ter, se você adotar agricultura de precisão, mesma coisa, esse relatório da BCG. Eu poderia falar mais meia hora sobre isso, não vou falar. Vamos seguir em frente. O que é importante desses relatórios? Dados têm que circular dentro da porteira. E aqui está um caso típico de controle de peste. E preste atenção nas marcas. Eu coloquei algumas marcas ilustrativas, quantidade de entidades e detentores de dados e propriedade intelectual necessário na tomada de decisão, muito grande. Uma plataforma aberta, uma plataforma capaz de cognição, uma plataforma territorial, eu consigo fazer com que esses dados circulem dentro da porteira. E mais importante, que eles circulem fora da porteira e cheguem ao consumidor. Que manejo foi feito nesse tomate? Que manejo foi feito nessa minha cultura? Essa fluência dos dados, hoje ela não é possível. Os dados existem em silos, eles existem em silos até dentro de um próprio abatedouro, as diferentes funções são excelentes, mas elas não se comunicam. A escolha da semente não leva em consideração o manejo de irrigação, não leva em consideração o tratamento de correção de solo, porque esses dados não fluem. são decisões subótimas. E aí, conectando com a palestra do Ulisses, é muito importante que se crie uma plataforma e que eu tenha esses dados circulando, até o que a Mariana colocou, os dados são a solução para todo o problema, mas em cima disso, eu preciso de ter raciocínio. Então, a ideia é que a gente crie uma plataforma, primeiro, que se comece com confiança. Todos os atores do agronegócio têm que confiar uns nos outros. Agora, se eu sou um fazendeiro, se o jeito é um produtor de insumo, eu já tenho um conflito de interesse. Eu preciso de uma plataforma que permita que os meus dados sejam meus, que os dados deles sejam dele, e que no momento daquela transação, e apenas naquele momento da transação, aqueles dados circulem. Então, essa plataforma tem que ser uma plataforma capaz de gerar esse trust, essa confiança no setor, que já existe no pharma, que já existe no transporte, e é necessário no agronegócio, para que as soluções das startups possam fluir, os dados das grandes empresas possam fluir. E aqui em cima disso, você tem uma sequência. Nós temos um motor de mapa 100% nacional, que é muito importante nesse raciocínio, porque tudo se conecta através do território. O blockchain é uma tecnologia de um banco de dados distribuído. Quem assistiu os vídeos no YouTube vai achar que é complicado, mas na verdade não é. É simplesmente um banco de dados distribuído em que esses dados passam a ser os dados da cadeia, não necessariamente de cada indivíduo, e esse compartilhamento dos dados fica mais fácil. E em cima disso, aí entra a palestra do Ulisses inteira, em que, tendo dados circulantes, eu consigo fazer cognição. E aí, a partir daí, nós vamos ter esse resultado, que é a ideia de conectar os múltiplos atores do agronegócio através de uma plataforma que permita essa extração de insights para cada um dos participantes na cadeia. O sujeito que vende insumo quer saber onde está o mercado dele, o sujeito que vende equipamento, o sujeito que compra o produto do produtor rural, esses dados todos têm que fluir. Obrigado. Era o sumário da ópera de uma hora e meia de apresentação em sete minutos. Fernando Martins, que aproveitamos para abrir para duas perguntas, dois questionamentos da plateia. Os interessados, por favor, manifestem-se. Vamos chegar para cá. Temos um questionamento na primeira fila, por favor. Vamos lá. Podem fazer perguntas para qualquer um de nós, está ok? Som, som. Boa tarde. Matheus, diretor da Fiesp e do Comitê de Jovens Empreendedores do Agronegócio. A minha pergunta é para os quatro, a respeito da sucessão familiar como uma alternativa também de utilizar startups do setor, porque a gente vê que há um processo complexo dos jovens em relação com seus pais de suceder esse negócio e de avançar para frente. A gente viu aí dois exemplos de que tem essa relação na família, mas que muitas vezes a startup pode ser uma saída. E a segunda pergunta é como vocês veem os principais desafios do ecossistema brasileiro de inovação para as startups do agro? Obrigado. Vou deixar a Mariana responder da parte familiar, que a experiência que ela tem acho que é ótima. E aí eu respondo do ecossistema, está bom? Eu acho uma super oportunidade, eu encontro vários jovens que também são filhos de produtores e que não tinham interesse na lavoura até começarem a pensar em tecnologia. Então, no meu caso mesmo, eu sempre gostei, mas nunca acompanhei como negócio até que eu comecei a trabalhar com agro-smart, porque aí eu vi uma conexão entre o meu mundo com o mundo do meu pai, então tudo ficou mais fácil de criar o interesse. Hoje sou apaixonada, ajudo até em outras áreas. E eu encontro muitos produtores que me pedem, você pode conversar com o meu filho para ver se o meu filho também se anima e também queira assumir o negócio. Então, eu acho que a gente está tendo essa tendência de êxodo rural, de urbanização, e se a gente não conectar esses dois mundos, fica difícil para ter a sucessão. Mas eu acho que esse é um dos caminhos, sim. Ok. Com relação ao ecossistema, eu teria que dizer o seguinte, a primeira desafio, a gente tem que lembrar que o Brasil está alguns anos atrás ainda dos Estados Unidos, porque eles começaram primeiro. Então, a gente já tem 20, 30 anos na nossa frente, então a gente está amadurecendo. Então, o primeiro desafio é o crescimento, de poder descobrir, de aplicar as melhores práticas. E a segunda, acho que é cultural. A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem que entender que é investimento de risco, corre risco e pode perder. E a gente aqui quer investir no cavalo que vai ganhar, no número da Mega Senna, assim, não é assim. A gente tem que entender que a falha faz parte do aprendizado. Às vezes você falha uma, duas vezes, aprende muito e faz. Lá em Israel, você abre uma palestra dizendo, eu fali a minha empresa duas vezes. Se ela subisse no palco e falasse, vim aqui e fali, vocês diziam, nossa, meu Deus. Então, a gente tem que entender que, ouvir mais, aprender mais, lidar mais com o erro e com isso você poder acertar e ter uma experiência inovadora disruptiva. Porque se a gente está fazendo, apoiando inovação disruptiva, ninguém fez antes. Ninguém sabe, não é uma receita de bolo, não é uma fórmula de remédio que você sabe, vai ter que aprender fazendo e vai errar e vai melhorar. Posso afinar só mais um ponto? Eu acho que o ecossistema de agro-startups é mais maduro que o ecossistema de startups em si. Então, você vê ali em Piracicaba, tem tipo Aguitec e Vale, tem muito mais colaboração e a tentativa de construir uma comunidade do que eu vejo hoje como o setor tecnológico no Brasil como um todo. E até o respeito dos Estados Unidos, não é, Mariana? No seu caso em particular. Sim. Seria bom se a luz do auditório estivesse acesa, porque é tão escuro aí. Difícil ver vocês. Tem mais duas perguntas aqui, aqui no meio, deu para ver? Ok, por favor. Alguém pode levar o microfone ali, por favor? Aqui no meio, aqui bem na minha frente. Ali, olha. Essa música parece que alguém vai ganhar um prêmio no final. Não tem prêmio. Boa tarde, parabéns a todos pela apresentação. Eu queria focar a pergunta no CEO da Microsoft. Meu nome é Anne Fernandes, da CNA. O que a gente viu tanto na sua palestra, e como da IBM, e das três startups, a gente tem uma troca de informação. Informação vai, informação vem. E aí, e a gente olha para, não só na área de dar soluções para os produtores, na IBM, você vê até decisões de mercado. Aí nós começamos a chegar em um ponto. No mundo que a informação é tudo, quem controla a informação vira Deus. A pergunta é, quem vai controlar isso? Essa informação vai estar na plataforma que pertence a empresas privadas. Se eu não der a informação, a plataforma não se desenvolve, ela fica mais pobre e eu perco como consumidor. Se eu fico transparente, quer dizer, o máximo da transparência numa negociação nunca é verdadeiro. O resumo da ópera que eu quero chegar é quem vai controlar isso? E a verdade, ela é um bem tão precioso que nem que a sua mulher se divide completamente. Quem vai controlar isso? Como que a gente vai regular isso? Ah, então eu vou fechar a informação? Quer dizer, eu perco como consumidor, a plataforma não cresce. Como resolver esse axioma? Posso pegar essa? É interessantíssima essa colocação, ela é fundamental, aquele meu último slide mostra qual é o primeiro pilar, não é um pilar tecnológico, é um pilar de confiança. Qualquer plataforma que retire o direito, você é um produtor e os seus dados são seus. Você coloca o dado na plataforma como você coloca o dado num banco. Você vai ter uma gaveta com uma chave que você controla. Na hora que você estabelece uma parceria com um fornecedor de insumo ou que você vai vender o seu produto para alguém, naquele momento você gera um contrato. Hoje você já gera esse contrato no papel. A diferença é que no blockchain é um contrato digital. Essa é a única diferença. Agora, na hora que você estabelecer o contrato, você é o meu parceiro, você está comprando essa carne de mim por 100 reais. Aí eu coloco na minha contabilidade que entrou lá contas a receber de 100 reais e o outro contas a pagar de 100 reais, hoje em dia são duas contabilidades. A diferença é que no blockchain é uma contabilidade só. Mas ela só existe no momento em que você e o outro concordaram. Então, essa plataforma, nenhuma plataforma, existem várias plataformas no planeta que você pega o produtor e você se cadastra aqui e me entrega todos os seus dados. Os produtores não colocam os dados nessas plataformas. Por quê? Porque justamente é uma relação tensa de confiança. O blockchain ele resolve com uma base tecnológica essa questão, porque os seus dados são seus e só no momento em que você estabelece um contrato com alguém aquele dado pode fluir. A gente não vai ter tempo para entrar na coisa técnica de como que isso flui, mas essa necessidade do setor e por que no setor de aerolínea você tem e aqui na agricultura não tem? Porque lá eles fizeram uma mesa redonda e falaram nós estamos perdendo dinheiro. O sujeito quer sair daqui de São Paulo e ele quer ir lá para o interior da China, a America Airlines só voa até Xangai, depois de Xangai até o interior da China tem que fazer um China Air. Estavam perdendo dinheiro. Então eles decidiram fazer um sistema de reserva único e às vezes ganha a American, às vezes ganha a United, o Sabre é isso. Mesma coisa no crédito bancário. A Serasa desenvolveu um mecanismo único para a indústria parar de perder dinheiro. O sujeito era positivado no crédito ou negativado num banco, ele ia no outro, passava e dava o calote ali. Hoje a Serasa é uma barreira única que o setor se organizou para isso. Então a presença, por exemplo, da CNA na definição de uma plataforma dessa é fundamental porque vocês representam o interesse do produtor. E da mesma forma o pessoal de insumo, como que a gente faz esse fluxo desses dados. Então a propriedade dos dados é de quem os tem. E no caso dos produtores, eu vejo uma plataforma desse tipo não só sendo um local em que o produtor coloca o seu dado, mas um lugar em que o produtor recebe pelo seu dado. Então no caso da farmácia, quando você pega uma caixa registradora da IMS, a IMS está ganhando dinheiro com aquilo. E ela compartilha esse faturamento com aquele farmacêutico. Então a farmácia passa a ter duas fontes de renda. Uma é vender remédio, a outra é vender dados. E eu acho que essa coisa de colocar a soja na internet das coisas significa que essa minha soja eu estou produzindo soja e dados. E esses dados vão ser monetizados tão quanto a soja. Essa é a ideia. A gente tem, acho que, tem mais uma pergunta, porque já estourou o tempo aqui. Tá? Por favor. Boa tarde. Cida, eu sou da revista A Granja, essa revista tem 72 anos. Eu estive hoje na coletiva de imprensa da Grishow, cheguei a perguntar sobre a presença de startups esse ano na feira. E eu gostaria de saber se alguns de vocês estarão lá com o stand ou se o produtor rural que visitar essa feira, que é a maior da América Latina, se ele vai ter acesso a informações que estejam disponíveis lá para eles terem conhecimento sobre esse processo novo. A Mariana responde. A gente criou uma iniciativa super legal, a gente está montando a Fazenda Conectada, como que é a cara da Fazenda do Futuro. Então, é uma reunião de cinco startups que vão ter um stand só para mostrar o que tem de mais novo em tecnologia e não só como o produtor pode adotar essas tecnologias, mas usar elas de forma integrada, que entra muito naquilo que o Fernando falou de colaboração. Então, a gente vai ter um stand só para isso naquele corredor de agricultura de precisão. Pessoal, agradeço muito a oportunidade, agradeço as startups e aqui. Eu sei que o tema é interessante, mas o tempo acabou em respeito ao horário. Eu vou agradecer e encerrar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Frank Luzes Júnior, Igor Sofon, Mariano Vasconcelos, Fernando Martins. Obrigado. 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 Obrigado.